Agora, depois do Natal, está bem suave aqui o movimento no Shopping Porto Brás, nas bancas. Vou dar uma passadinha aqui só para vocês verem um pouquinho da moda aqui do Shopping Porto Brás, das bancas. Então, o movimento está bem tranquilo. Se vocês esqueceram de comprar alguma coisa, pode correr para cá. Porque tem muitas opções aqui bacanas e com um preço também maravilhoso. O preço aqui das bancas do Shopping Porto Brás também é show, porque é preço de feirinha e tem muitas roupas legais. Desde modinha, vestidos mais chique para festa também que vocês vão encontrar aqui. E tem muitas opções bacanas de lojas. Alguns já estão viajando, mas tem muitas lojas trabalhando para ganhar até o último momento fazer dinheiro. Outro dia, eu passei aqui e peguei vários contatos para vocês. Está aí no meu Instagram. E várias bancas, várias lojas. Bacana aqui. As opções de lojas que temos aqui no Shopping Porto Brás. No meu Instagram tem o contato dessa loja aqui. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar. E vocês que não me seguem ainda, estão chegando agora, me sigam para mais dicas. Essa banca aqui, toda na coleção branca para a Réveillon. Tchau. Tchau. Tchau.